Falta só um mês para o início da Oktoberfest em Blumenau, a maior festa alemã da América Latina. E a partir de hoje a Rua Alberto Stein, em frente ao Parque Vila Germânica, vai ficar interditada para a montagem da estrutura. Você tem tempo agora ou não? Por quê? Para a gente dançar uma música alemã? Não. A nossa equipe esteve lá hoje pela manhã e você confere agora como está sendo o início dos preparativos para a grande festa. Acompanhe. Este trecho em frente ao Parque Vila Germânica, entre a Rotatória e a Rua João Pessoa, já está interditado para veículos. A partir de agora começa oficialmente a montagem da estrutura da Oktoberfest. Centenas de trabalhadores vão ajudar nos preparativos. O comércio foi avisado do fechamento parcial da Rua Alberto Stein. Nós amanhã, quarta-feira, iniciamos a montagem da grande tenda da Praça de Alimentação, uma tenda de mais de 3.500 metros quadrados, assim também como o pavilhão da entrada principal do evento. Então, em virtude disso, nós necessitamos fechar então a Albert Stein. Os preparativos iniciam, então agora o pontapé inicial da montagem da festa. Semana que vem as equipes de trabalho entram nos pavilhões. Tudo para que tudo fique absolutamente pronto no dia 4 de outubro, quando nós abrimos então os portões e sangramos o primeiro barril da nossa 34ª Oktoberfest. A Oktoberfest, neste ano, acontece de 4 a 22 de outubro. A expectativa é de que nesta edição passem aqui pelo Parque Vila Germânica mais de 535 mil pessoas. Neste ano, vão ter novidades na decoração e na gastronomia. E o feriadão durante a festa promete aumentar ainda mais o número de visitantes. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A recomendação é de que as pessoas comprem de forma antecipada para garantir a entrada. Isso nós já antecipamos esse ano a venda de ingressos por internet. Lembrando que nos últimos anos, com a questão da limitação de público, esses ingressos por internet são muito buscados. Ano passado, mais de 40% dos ingressos antecipados foram adquiridos por internet. Teremos feriadão entre dia 11, 12, 13 e 14, dia de muito movimento aqui em Blumenau. Então, vale a dica, fica então a sugestão para quem quiser vir na festa. Os ingressos já estão disponíveis através do site da Oktoberfest, oktoberfestblumenau.com.br.